Apresentando o Scanner Lizard Premium e o Scanner Lizard Luxury, Scanners de documentos profissionais com uma ampla gama de recursos. O Scanner Lizard Premium oferece uma resolução ótica de 1.200 dpi, velocidade de digitalização de até 30 partes por milhão e suporte a formatos de arquivo PDF, JPG, GIF e PNG. Por outro lado, o Scanner Lizard Luxury oferece uma resolução ótica de 2.400 dpi, velocidade de digitalização de até 60 partes por milhão e suporta mais formatos de arquivo, incluindo OCR e XPS. A principal diferença entre os dois modelos é a resolução ótica, a velocidade de digitalização e a capacidade de digitalização. O Scanner Lizard Luxury é capaz de produzir imagens digitalizadas com mais detalhes e nitidez. Digitalizar documentos mais rapidamente tem uma capacidade de digitalização maior. Em resumo, o Scanner Lizard Luxury é um scanner de documentos profissional mais avançado, enquanto o Scanner Lizard Premium oferece uma boa relação custo-benefício. Saiba mais no site ou entre em contato.